Flagrante, a verdade na tela. Fala meu povo, está começando o Flagrante pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Maris e hoje estaremos juntos nesse programa que traz os casos policiais que foram destaque durante a semana no país e no mundo. Vamos aos destaques de hoje, diretamente do Rio de Janeiro com meu amigo Rodrigo Viga. Rodrigo, qual é a sua reportagem aí, meu amigo? A médica colombiana é presa no Rio de Janeiro após procedimento estético em cozinheira que acabou morrendo. A justiça do Rio de Janeiro acolheu um pedido maris do Ministério Público Fluminense que temia que essa médica colombiana deixasse o país. A clínica dela já tinha sido autuada no ano passado e essa médica de origem colombiana já é alvo de vários processos aqui na Justiça Fluminense. Daqui a pouco, detalhes sobre essa história que terminou em tragédia. Olha só, o Viga vai trazer mais uma reportagem dessa barbaridade que acontece no país o tempo inteiro. A falta de responsabilidade de muitos médicos. Mas do Rio de Janeiro voltamos pra São Paulo com ela, Letícia Miyamoto. A Letícia Miyamoto traz um caso espetacular, tá? Que aconteceu essa semana. Ela faz uma reportagem brilhante nessa reviravolta de um caso. É o caso da menina que foi morta essa semana. Letícia, a sua manchete. Reviravolta no caso da morte da torcedora do Palmeiras. Oi pra você, Rodolfo, pro delegado Palumbo e pra todos que nos acompanham aqui no Flagrante Jovem Pan. O promotor envolvido neste caso encontrou inconsistência nas investigações que estava sobre responsabilidade do delegado César Saad e agora essa investigação será de responsabilidade do DHPP. Daqui a pouco nós vamos conversar com o advogado envolvido na defesa do torcedor que havia sido preso e que a polícia já tem imagens que mostram que não seria ele o responsável pelo objeto arremessado que teria matado a vítima deste caso. Daqui a pouco mais atualizações a respeito deste caso, Rodolfo. Ok, Letícia. A família dessa menina chora. Assim como outras famílias, né? Ficou um absurdo você no estádio de futebol. Eu estava sedento aqui por essa reportagem. Mas antes disso, eu vou comentar, vou cumprimentar meu amigo delegado Palumbo. Ele que é nosso comentarista oficial aqui do Flagrante. Palumbo. Mais um sábado junto, né? Mais um, né? Mais um programa. Graças a Deus, né, Palumbo. Você sabe que esse caso me chamou muita atenção porque momentos... A Sabrina, minha esposa, estava com a minha filha no momento que começou o tumulto. Então eu me coloco no lugar desse pai, dessa mãe. Poderia ter sido a minha filha. A sorte é que os seguranças do Palmeiras reconheceram as duas que são frequentadoras assíduas e puxaram elas pra dentro. Mas olha uma tragédia aí. Por causa da imbecilidade humana desses torcedores que são criminosos. Não são torcedores, né, Rodolfo? Perfeito. E olha só. Nós vamos falar sobre esse caso. Eu sei que você está esperando por isso porque foi manchete em todos os lugares. Eu quero antecipar aqui um comentário. Deveria se parar o futebol. Deveria parar o Campeonato Brasileiro nesse momento. O futebol deveria ficar de luto por pelo menos um mês. Olha só essa ideia, hein? Vocês são responsáveis por isso. Agora eu vou caminhar, vou pra um aqui. Me acompanha, Dada, por favor. Porque você já ouviu aquele ditado, um por todos e todos por um? Isso se faz presente a um caso... Isso se faz presente a um ditado bem popular que os motoboys, os motoboys adoram. E eles vivem isso de verdade. Quem nunca viu aí nessas rodovias por aí, nas ruas por aí, quando o motoboy cai ou sofre um acidente, para aquele monte de motoboy para ajudar. Eles são unidos. E olha só esse caso. Motoboys atacam casa de cliente que agrediu o entregador de aplicativo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eles quebraram o portão até atiraram bombas na residência, que é absurdo. Acompanhe na reportagem de Marcelo Matos. O grupo de motoboys viralizou nas redes sociais após o ataque à casa de um cliente no Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver vários homens jogando pedras e atirando bombas e fogos no local. Além disso, o grupo também quebrou o portão da residência do cliente. O caso aconteceu no bairro 25 de agosto, em Duque de Caxias. O ataque aconteceu após o entregador de aplicativo ser agredido pelo cliente. Nas imagens divulgadas, o motoboy leva um tapa do morador que, em seguida, entra na residência e fecha o portão. Pode agredir aí. Está agredindo. Vai me agredir. 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 Vai agredindo aí, ó. Vai agredindo o entregador aí, ó. Isso aí, ó. Aí, é um nove sete aí, ó. Em outro vídeo, o cliente pede desculpa pelo ocorrido e diz que a situação não passou de um mal entendido. Eu queria me falar pra vocês que estão na batalha aí que isso tudo foi um mal entendido, tá? Se eu tiver errado alguma coisa aí, eu peço desculpa pra vocês. Não foi minha intenção prejudicar ninguém. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que investiga a ação do morador e dos motoboys. Olha só que absurdo, tá? É um cidadão desse que mancha as imagens dos jujiteiros por aí. Eu, como um bom jujiteiro, modéstia à parte, falando aqui, o Palumbo, eu quero falar que é um absurdo. O cara sai com uma camiseta ali do jiu-jitsu lutador e começa a agredir o motoboy. Ora, o motoboy tá com o celular na mão, tá filmando tudo. Sabe qual que ele não tem cabimento, não tem consciência do que tá acontecendo? Eu ia falar muito mais. Mas eu não vou falar mais sobre esse cara, porque no final ele pediu desculpas. Ou seja, um abismo foi levando a outro abismo. Ele viu que ele mexeu com o motoboy errado. E olha só o que aconteceu. Um outro absurdo. Um outro absurdo. Um caso de vandalismo. Esse é caso de vandalismo. Depredaram a casa do cidadão, quebraram o portão do cidadão. E se ele sai ali, teriam matado ele ali dentro. Teriam matado ele ali dentro. Poderia ter sido muito pior. Então você, que é metido a lutador, você que é metido a jujiteira, a lutador, muito cuidado com o que você faz. Porque você não sabe com quem são as pessoas que você tá mexendo. Você não sabe quem é a pessoa que tá do outro lado. Palumbo, você já viu muito caso desse aí, com o final bem mais triste. Trágico, né? Um erro não justifica o outro, né? O dono da casa, ele errou ao agredir o motoboy. E esses amigos do motoboy também erraram em cometer esses atos de vandalismo. Se ele tivesse saído ali, com certeza ele seria morto. O jiu-jitsu dele ali talvez não adiantaria pra muita coisa, não. E você falou uma coisa que é verdade. Ele mancha uma imensa categoria de lutadores, de profissionais, de atletas que levam o esporte, que ganham dinheiro com o esporte. Aí um ato desse acaba manchando todos esses lutadores de jujitsu. Exatamente. E os motoboys, eles são unidos, tá, gente? Funciona assim. Se você der uma batidinha em um deles, eles não querem nem saber se você tá certo ou se você tá errado. Eles se juntam ali, verificam primeiro como é que tá o seu comportamento no carro. Vamos supor que eu vou lá, dou uma batida num desse, num motoboy. Ele caiu, eu parei meu carro. Aí começa, viu, é um enxame de abelha. Vem um monte em cima da gente. E aí, meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Ele falou, cara, eu bati no cara aí sem querer e tal. Não, você vai pagar? Não, vou pagar. Calma, você tem que ficar quietinho. Você tem que ficar quietinho. Muito difícil. Eu não quero aqui colocar todos os motoboys e motoqueiros e entregadores numa mesma bolha, tá? Mas você que é motoqueiro e entregador, você sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente porque você acompanha isso. Porque muitas vezes eles não querem nem saber quem tá certo e quem tá errado. Eles simplesmente defendem a classe. É isso que acontece. Eu já vi, eu já parei meu carro porque eu vi um absurdo de um motoqueiro que quebrou o retrovisor de uma mulher e ela buzinou. Ele parou a moto, começou a discutir. Em seguida, pararam pelo menos uns 20 motoqueiros e começou a xingar a mulher. Eu desci do carro, lhe dei um 90, outros motoristas também se sensibilizaram com aquela cena. E os motoboys queriam atacar todo mundo. Cara, o cara passou, quebrou o retrovisor da mulher, a mulher buzinou porque é uma reação, pra cada ação tem uma reação. E o que que aconteceu, Palumbo? Parou um monte dele e já queria bater em todo mundo. Tá errado. Eu passei por isso também, né? Porque eu trabalhava no grupo de operações especiais, estava de folga. Eu presenciei um acidente, parei pra ajudar. Também era uma mulher. Os motoqueiros, os motoboys se juntaram ali pra agredir essa mulher. Eu tive que sacar a arma. E mesmo assim eles eram pra cima. Eu falei, ah, não sou pago pra morrer não. E se caminhar você vai tomar. Aí eles acreditaram. Eu acho que eles viram o meu olho com raiva e acreditaram. Mas é difícil, é difícil. Você não pode combater a violência com outro ato de violência, com um acidente. Ali o entregador, ele foi vítima de um crime de agressão, de lesão corporal, de injúria. Mas os amigos deles não poderiam invadir a casa dele, tentar depredar, ou cometer algum ato, matar. Não pode fazer isso daí. Se não, vira um país sem lei. Aliás, já estamos no país sem lei, aonde o bandido não fica preso. E a gente não pode resolver os nossos problemas na mão. Exatamente. E só pra finalizar esse caso, se esse motoboy já tinha filmado a agressão, por que ele não levou na polícia civil? Por que ele não foi na delegacia e lavrou ali um boletim de ocorrência sobre o crime de agressão? Por que ele levou isso pros amigos dele, motoboys? E os motoboys foram os motoboys, né? Vou colocar aqui os entregadores, os motoqueiros, porque a gente não sabe quem são, de fato, essas pessoas, o que elas fazem. Isso aqui ali é um bando de amigos que saiu quebrando o portão e jogando bomba na casa do cara. Gente, que absurdo. Se você filmou algo desse tipo, dessa agressão contra você, vai na delegacia. Vai na delegacia, porque um desses seus amigos aí, vou falar diretamente com esse cara que sofreu agressão, se um desses seus amigos está armado, poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido muito pior. Olha só, nessa semana tivemos algumas reviravoltas nas investigações do caso da morte da torcedora palmeirense. Durante confusão lá na frente do estádio do Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo, você lembra bem desse caso, é bem recente, esse caso parou o Brasil. A morte de uma torcedora. Eu estou falando aqui da morte de uma torcedora que saiu da sua casa para assistir um jogo e não voltou nunca mais. O torcedor do Flamengo, que havia sido preso, suspeito de ter acusado, de ter sido acusado na morte de Gabriela Anelli, foi solto e a justiça entendeu que não foi ele quem arremessou a garrafa na jovem. Vamos aos detalhes dessa reportagem de Vitor Moraes. A juíza Marcela Raia de Santana, da 5ª Vara do Júri de São Paulo, acolheu a solicitação do Ministério Público e mandou soltar Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo que estava preso, acusado de atirar a garrafa que acertou e matou a palmeirense Gabriela Anelli, no último sábado, no entorno do Allianz Parque. Santiago está preso desde sábado no centro de detenção provisória de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O avará de soltura foi expedido e o flamenguista agora vai responder em liberdade. Na decisão, a juíza menciona as imagens que mostram que o homem que lançou uma garrafa em direção aos palmeirenses não se parece fisicamente com Leonardo Santiago. O delegado César Saad, responsável pela investigação da morte da torcedora palmeirense Gabriela, participou do programa Morning Show na Jovem Pan. Ele disse que a polícia chegou até a prisão do torcedor Leonardo do Flamengo não pelas imagens dos celulares que, segundo ele, não refletem a dinâmica dos fatos, mas sim pelos depoimentos das testemunhas que estavam ao lado de Gabriela quando tudo aconteceu. Nós temos três testemunhas que afirmam ter visto ele arremessando objetos. Uma dessas testemunhas ainda diz no depoimento, ele jogou uma garrafa na minha direção, ela explodiu no meu peito e um estilhaço pegou na Gabriela que estava ao meu lado. Palavras dele. Então eu quero aproveitar para explicar isso, porque algumas matérias têm dito ah, mas o delegado foi contraditório na questão do interrogatório dele. Então prendeu o cara que disse que arremessou o gelo. Não, o que valeu como elemento de prova foram as provas testemunhais. César Saad não defende a adoção de torcida única em clássicos nacionais. O delegado afirma que a política adotada no estado traz benefícios, como mais famílias nos estádios, mas que a polícia teria competência para organizar os jogos com duas torcidas. Bom, você viu no começo aqui do nosso programa que eu já acionei aqui a Letícia Miyamoto. Eu vou acionar ela novamente, ela que está na zona norte de São Paulo. Letícia, quer dizer que então nós teremos um novo recomeço nessas investigações? Imagens serão revistas, novas testemunhas também serão ouvidas. É isso? Isso mesmo, novo rumo nas investigações deste caso. Mais uma vez, oi pra você, Rodolfo, pro delegado Palumbo e pra todos que nos acompanham aqui no flagrante Jovem Pan. O promotor envolvido nessa investigação, envolvido neste caso, encontrou inconsistência nas investigações que eram comandadas pelo delegado César Saad. Então, agora, esse caso, essa investigação é de responsabilidade do DHPP. Agora, tinham imagens que a polícia já estava, já havia analisado, que indicavam, segundo a investigação inicial comandada pelo delegado César Saad, que Leonardo estava ali, era um dos envolvidos na morte de Gabriela Anelli. Mas, uma imagem que foi cedida pelo promotor, que já também está nas mãos da polícia, mostra que, na verdade, uma outra pessoa, um outro homem com outras características, que estaria ali com uma barma no momento em que foi filmado, seria um dos responsáveis, de fato, pelo envolvimento na morte de Gabriela Anelli. Ele que teria arremessado uma garrafa de vidro que teria entrado entre os tapumes, que separavam as torcidas, tanto do Palmeiras como também do Flamengo. Quem está aqui do meu lado agora, que vai trazer esclarecimentos também em relação ao Leonardo, esse suspeito considerado pela polícia, que havia sido preso e foi solto, é o doutor Renan. Renan, obrigada por conversar aqui com a gente, por todos os seus esclarecimentos. Quer dizer, então, que o Leonardo agora, apesar de ter sido solto, teme pela própria vida? Sim, com toda certeza. Desde o momento que ele colocou o pé na rua, ele já estava com esse receio de represária de torcedores civais. Infelizmente, houve essa fatalidade com a morte dessa garota. É muito comum nesse meio, envolvendo torcedores, que eles pouco querem saber quem foi realmente o assassino. O fato dele ser rival já coloca em risco, a vida dele em risco. Então, ele teme, tanto ele teme que nós sequer deixamos ele ficar em São Paulo. E imediatamente já mandamos ele de volta para o Rio de Janeiro, para que ele possa ficar lá com os seus familiares em segurança. Doutor, agora algo que estava muito em cima também dessa investigação, é a questão do que teria sido arremessado pelo Leonardo. Ele diz que teria sido ali cubos de gelo que ele teria jogado entre esses tapumes. Ele chegou a ver quem, de fato, arremessou essa garrafa? Não, ele não chegou a ver. Para a gente poder interpretar a dinâmica dos fatos, torcedores do Palmeiras, eles passam pelo tapume, eles ficam justamente dentro da área do torcida do Flamengo, e a torcida do Flamengo, nesse momento, tentam jogá-los de volta à parte da torcida do Palmeiras. Quando eles estão passando nesse tapume, é a hora que começa essa grande discussão, e o Mascuçala começa a ficar acalorada. A partir desse momento, começam os arremessos desses artefatos, de garrafas, de pedras. O Leonardo, ele afirma que em nenhum momento ele atacou a garrafa, arremessou a garrafa. O que ele diz é que ele teria arremessado o cubo de gelo que sequer teria passado do tapume. Porém, ele é preso nesse exato momento. Essa questão da prova testemunhal, que nós estamos batendo desde o começo, que nós entendemos que ela não deve ser levada em consideração, justamente porque os torcedores rivais, eles têm o interesse, porque eles estão emocionalmente envolvidos com o caso. Então, essa acusação, ah, eu vi ele arremessando, pouco importa o que ele estava arremessando. Mas para essas pessoas que estão testemunhando dessa forma, eles apenas querem prejudicar, porque eles querem ali um sistema de vingança, e não de justiça. Rodolfo, delegado Palumbo, passo a palavra agora para vocês. Ok. Bom, não faz muito sentido esse argumento que o senhor está trazendo para a gente aqui, falando que pouco importa para a família, eles querem um culpado. De fato, eles não querem um culpado, eles querem quem de fato, quem de fato matou essa menina. Porque agora, enquanto o senhor está falando, narrando e defendendo o seu cliente, existe uma família que está velando, está velando. Na verdade, está de luto já. Está de luto. Nós estamos aqui para esclarecer os fatos. Primeiro ponto, primeiro ponto. O seu cliente falou que tacou uma garrafa no primeiro depoimento dele, tá? No primeiro depoimento dele, ele falou que tacou uma garrafa. E isso não sustentou, não foi sustentado pelo nosso delegado, por isso que ele foi afastado desse caso. E eu vou trazer o Palumbo para essa discussão já já. E depois ele mudou o depoimento dele, dizendo que jogou apenas gelo. Primeiro, uma coisa não inibe a outra. Se ele estava ali, ele tacou alguma coisa, já está errado. Ele tem que ser punido por isso também. Quem garante, de fato, que o seu cliente tacou simplesmente gelo? Quem garante que ele não estava com uma garrafa na mão? Existem muitos pontos aqui que nós temos que analisar. principalmente sobre a inconsistência das provas que o delegado apresentou. Por que que nesse caso, ele foi afastado na concepção do senhor? É importante a gente entender essa questão da dinâmica. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro é que ninguém está buscando a impunidade. A gente está buscando a justiça. Não basta você prender uma pessoa e achar que solucionou o caso. Mesmo porque a prisão dele, você também está trazendo uma injustiça. Não só para ele que está preso, mas também para a Gabriela. Pois o verdadeiro assassino dela permanece solto. Então, a defesa, desde o começo, estava questionando. Precisamos encontrar o verdadeiro. Nós não estamos aqui discutindo sobre isso. Nós estamos discutindo aqui que uma pessoa morreu, que uma pessoa morreu, e nós queremos a verdade desses fatos. O senhor, como bom advogado de defesa, conseguiu tirar o seu cliente do caso. Conseguiu tirar o seu cliente que rapidamente já foi para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, tem uma família dessa torcedora que está chorando agora. E o mais curioso nesse caso é que o delegado tão competente, o delegado Saad, foi afastado desse caso. Eu já quero colocar o palumbo nessa minha discussão com o senhor. Bom, o delegado não deveria ser afastado, na minha opinião. As testemunhas comprovaram, deram depoimento, corroboraram com o delegado, com o ato de polícia judiciária. E o Ministério Público, ele não manda na polícia. Ele faz a fiscalização, o controle externo. Mas, infelizmente, foi acatado esse pedido do Ministério Público. E este inquérito foi para o DHPP, que também tem delegados competentes. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o Ministério Público não manda na polícia. E o César Saad é um delegado competente. Se ele pediu a prisão e foi ali otorgada pelo Poder Judiciário, foi referidado pelo Poder Judiciário, eu acho que ele não errou em absolutamente nada. Afinal de contas, houveram testemunhas que falaram que o seu cliente jogou uma garrafa. Então, o que o delegado pode fazer? Eu também pediria prisão. Delegado Renan Borros, é isso mesmo? O sobrenome do senhor, qual eu pronunciei certo? Desculpa. Isso, é Borros. Borros, desculpa, doutor. Paulo, deixa eu estarecer um ponto. É importantíssimo ressaltar que antes mesmo da decisão da juíza, eu fui até a juíza, eu fiz uma petição e falei exatamente com as suas palavras. O doutor Saad não tem que sair do caso. Ele é um excepcional profissional, um excepcional delegado. Ele tem uma experiência grande em atuação em crimes envolvendo torcedores. E a defesa quer que o inquérito permaneça junto ao Saad e junto ao DRAD. Em nenhum momento nós confrontamos o entendimento do Saad ao ponto informando que ele teria mentido. Pelo contrário, o que nós temos ali é uma divergência na questão da interpretação dos fatos. Ao ver da defesa, não caberia a prisão preventiva baseada única e exclusivamente nos depoimentos. E só mais um ponto, Palumbo. Você tem uma grande experiência e você sabe muito bem que eu estou falando a verdade. Quem impede a prisão preventiva quando o acusado é preso em flagrante dentro das 24 horas não foi o delegado. Quem pediu a prisão preventiva do Leonardo foi o Ministério Público em audiência de custódia. O Ministério Público em audiência de custódia, mesmo sem as imagens, baseando única e exclusivamente nos fatos e nas informações preliminares do inquérito, requeriu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sendo que naquele momento ele já poderia ter pedido pelo menos a concessão da liberdade provisória. Não precisaria ter submetido esse garoto ao cárcere para depois verificar que ele era inocente. A questão aqui não trata-se apenas de uma narrativa da defesa. A questão principal, Palumbo, você bem sabe que a prova incumbe a quem alega. E não existia nenhuma prova do Ministério Público contra o Leonardo. Pelo contrário, agora aparecem os vídeos que demonstram que de fato ele não arremessou nenhuma garrafa. Se o Leonardo vier a ser processado futuramente, se ele seja... Doutor, pode falar. Então quer dizer, se o promotor pediu a prisão preventiva e o juiz deu, então quer dizer que o promotor também errou. Então ele também deveria ser afastado. Quer dizer, ele pede o afastamento do delegado, joga tudo nas costas do doutor César Saad, que é um excelente delegado, e ele fica como bom samaritano. Então ele também errou, ele tem que ser afastado também, não tem mais que participar do caso, não sei se está participando ou não. Tem que vir a corredoria do Ministério Público ver isso também, porque sempre sobra para o delegado. O Ministério Público muitas vezes adora fazer isso, pedir o afastamento do delegado, e eu repito, o promotor, o Ministério Público, uma instituição que eu respeito, não manda na Polícia Civil. Quem manda na Polícia Civil é o delegado-geral. E olha só, houve um erro gravíssimo aí, porque existe a presunção da boa-fé, a boa-fé ela é presumida em todos os casos. A má-fé é que deve ser provada. No caso, nós temos testemunhas, nós temos testemunhas que viram o seu cliente jogar essa garrafa. Essa é o grande X da questão. Nós não estamos presumindo aqui a má-fé, ou presumindo a boa-fé do seu cliente. É totalmente contrário. Se torna até arbitrário, se caso for provado isso. Porque o seu cliente em questão tem testemunhas que o acusam de ter jogado essa garrafa. Mas a questão é, quem são essas testemunhas? Se você viesse me falar que as testemunhas são moradores da região, são ambulantes da região, são comerciantes da região, você pode ter certeza que eu não estaria tão transtornado com esse caso. A grande questão é, existe uma rivalidade muito grande entre as torcidas, em que uma torcida acusa a outra sem estar preocupado se de fato foi essa pessoa responsável pela trágica morte dessa garota. A grande questão é, em nenhum momento a gente está se esquivando da aplicação da lei penal. Pelo contrário, nós estamos atuando no inquérito, inclusive fazendo requerimento para que o inquérito permaneça no Drade, porque nós confiamos no delegado, no Dr. Saad, acreditamos na integridade dele. O senhor há de convir comigo que um torcedor que pega um ônibus, sei lá se ele veio de ônibus, de avião, anda a 400 quilômetros e depois dá um depoimento, fala que ataca uma garrafa, depois muda o depoimento, muito provavelmente instruído pelo senhor ou por qualquer advogado, que está no papel, o senhor tem todo o direito de fazer a defesa, aliás, está fazendo muito bem feito, tanto é que a justiça soltou o vosso cliente. Mas ele fez alguma coisa de muito errado, porque ele falou que tacou uma garrafa e depois atacou gelo. Então, ele foi lá para brigar. Ele não foi lá para assistir um jogo, ele foi lá para brigar, para agredir, para sair na mão com torcedores rivais. Isso ficou bem claro. E essa, doutor, só para a gente finalizar aqui, essa é o outro grande X dessa questão. É o depoimento dele, primário na delegacia, onde ele disse que ele arremessou a garrafa. O que não podia ser provado é que essa garrafa matou a menina, matou a Gabriela. Essa foi a primeira sustentação. Isso não é verdade, doutor? Com devido respeito, vocês estão equivocados. Em nenhum momento ele falou que atacou a garrafa. Em nenhum momento o Saad falou que ele teria atacado a garrafa. Ninguém falou que ele atacou a garrafa. Me mostra nos autos agora, onde que tem que ele atacou a garrafa, que eu vou lá e peço a prisão dele. Não tem. Ele nunca falou isso. O que o doutor Saad falou foi que ele ouviu testemunhas que teriam dito isso, mas da boca do Leonardo nunca saiu. E o Leonardo não mudou a versão porque tinha advogado. Porque quando ele prestou o depoimento, ele não tinha advogado constituído. Nós entramos na defesa dele segunda-feira. Todo o depoimento dele já estava juntado aos autos do inquérito. Perfeito. Doutor, eu quero muito lhe agradecer. Eu acho que todo o debate ele é bem-vindo, ele é benéfico. Nós estamos aqui justamente para esclarecer talvez esse caso. fato é que uma família chora agora a perda de um ente querido. Nós vamos colocar depois dessa reportagem para a gente terminar com o link aí a imagem do irmão e a imagem da menina aqui na tela. Eu tenho certeza que o senhor também como ser humano está sensibilizado com esse caso. O senhor está mais por dentro desse caso do que nós jornalistas e repórteres aqui. O senhor está vivendo isso. Eu imagino a pressão que o senhor deve estar sofrendo aí também. E eu quero muito lhe agradecer por esse momento e ter conversado conosco aqui na Jovem Pan. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de poder prestar esses esclarecimentos. É sempre importante ter os dois lados falando até mesmo para que o telespectador consiga formar a sua própria opinião. E obviamente eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade à família da Gabriela. Em nenhum momento nós estamos procurando a impunidade. O que nós estamos procurando é a justiça. Só que não se pode procurar a justiça cometendo uma injustiça. Então nós entendemos que não é o caso sequer do Leonardo responder por inquérito no tocante ao homicídio da Gabriela. Se há que ele responder o inquérito que seja ali pelo crime de tumulto o crime previsto na lei geral do esporte ou no estatuto do torcedor mas que nesse fato que estão apurando única e exclusivamente o homicídio dessa menina Gabriela que seja feito ali com toda a lisura das investigações. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Quero agradecer a nossa repórter também Letícia Miyamoto que é espetacular no que faz. Obrigado Letícia. na tela nós estamos vendo aqui ó a imagem do irmão a homenagem que o irmão fez obrigado a todos que oraram pela minha irmã mas ela foi morar com o papai do céu tem coisas que acontecem que estão além do limite do nosso entendimento sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira olhe por nós do céu e proteja a nossa família eu te amo minha irmã e seu lindo sorriso estará para sempre na minha vida algo desse tipo ele colocou ali eu estou em minha memória não consigo nem terminar de ler isso aqui porque olha como que menina linda eu fico imaginando ali a Gigi que estava ali no clube junto com a minha esposa e elas presenciaram lá o choque que faz um trabalho muito bonito aliás essas torcidas querem se matar o tempo todo e se não fosse o choque ali tragédia eles aconteceriam como essa todo instante então é difícil mesmo eu que sou pai a minha mulher me ligou na hora olha consegui tirar a Gigi e começou uma briga que eu falei fica dentro do clube é muito triste e eu sou favorável a torcida única a CBF podia expedir um ato e falar assim agora é torcida única quando foi essas torcidas que correm risco torcida única não importa se é só no estado de São Paulo se é fora não dá para a gente tolerar mais mortes aqui em estádios de futebol põe de novo para mim Ana a minha diretora por favor eu sei que isso não estava na nossa pauta coloca a foto da Gabriela por favor olha aí essa menina linda com o futuro pela frente nem sei se ela era modelo cara olha a imagem disso aí como pai não tem como você não ficar solidário a imagem dessa olha a imagem dentro da na torcida do Palmeiras quero fazer uma uma grande observação sobre isso tá você que é pai você que é mãe sabe torcida organizada não é o lugar do seu filho estar desculpa desculpa as torcidas organizadas eu sou São Paulino lá tem uma grande torcida eu já fiquei nessas torcidas fui lá assistir jogo porque era legal elas não param de cantar há um diferenciado nas torcidas organizadas é diferente de você ficar no meio do estádio de você ficar onde tá o público nas cadeiras nas cativas na arquibancada a torcida organizada elas não param de cantar você tá movendo adrenalina mas olha só Rodolfo olha só Palumbo olha só Palumbo olha só Palumbo não é muito triste eu não permito o meu filho de 10 anos ele me pede pra ir no meio da torcida mancha verde eu não deixo eu não deixo e pronto acabou quem manda no meu filho sou eu justamente por causa de cenas como essa que a gente vê na maioria das vezes são as torcidas organizadas que começam as brigas eu não quero o meu filho no meio disso é esse é o ponto pra esclarecer eu prometo que eu vou fechar aqui torcida organizada deve ser legal pra caramba tá lá né no negócio mas verifica bem você que é pai você que é mãe as torcidas organizadas elas começam brigas se não começam elas são sempre envolvidas porque vem alguém mexer com a torcida organizada é sempre assim é lugar do seu filho estar é lugar da sua filha estar ah mas meu filho é maior de idade ele responde por ele mesmo pois é uma dessas que respondia por si mesmo acabou perdendo a vida nós vimos aqui é um trabalho de conscientização e eu quero pegar as palavras do meu amigo pro doutor Fernando Capês que foi o grande cabeça de ter instituído esse lance essa lei de torcida única nos estádios Capês eu tiro o meu chapéu pra você meu amigo grande ideia e eu sei da luta que você traçou pra ter torcida única nos estádios bom vou caminhar pra um aqui já que eu tô abertão na um eu vou caminhar pra falar desse caso olha só que absurdo mais uma vez tá mais uma vez um policial militar é espancado por um grupo de homens durante uma festa em Cordovil na zona norte do Rio de Janeiro vamos acompanhar na reportagem de Felipe Oliveira nas imagens é possível ver um grupo de homens agredindo policial militar um dos agressores chega a subir em cima do PM e desferiu diversos socos enquanto os outros homens chutam a cabeça e o corpo do policial gente ele é policial ele é policial a vítima é Diego do Santos Pinto que estava de folga em um evento conhecido como Pagode do Pig na zona norte do Rio agentes do 13º batalhão foram acionados para socorrer a vítima e o levaram para o hospital estadual Getúlio Vargas na Penha lá ele foi atendido e recebeu alto o proprietário do local foi levado para a 38ª delegacia de polícia em Brás de Pina para prestar esclarecimento sobre o ocorrido nas redes sociais o responsável pela produção do evento lamentou a confusão quem frequenta conhece o Pagode do Pig sabe o quanto eu luto no pré durante no pós sabe o quanto a gente faz dali um clima amistoso um clima saudável um clima acolhedor infelizmente como eu falei tem pessoas que saem de casa espírito sem luz que vão para atazanar vão para derrubar uma história maravilhosa que a gente está construindo o policial militar também prestou depoimento e a polícia civil segue investigando o caso corta para dois para mim por favor Dadá vagabundos vagabundos com ênfase vagabundos covardes covardes e se não fosse um policial vem no mano a mano meu irmão vem no mano a mano meu irmão não é isso não junta um bando de gente lá tudo sem camisa vai lá e começa a pisar na cabeça do cara e quando descobriu que o cara era policial piorou a situação dele coloca por favor põe aqui pra mim consegue colocar no telão aqui pra mim por gentileza vamos abrir o telão olha lá Palumbo o bando de covardes nada justifica essa agressão é uma tentativa de homicídio isso Palumbo eu também acho que é uma tentativa de homicídio eu te conheço Rodolfo você é uma pessoa que não tolera covardia eu não sei como que esse policial aí não sacou a arma e sapecou um desses caras aí porque eu faria isso eu não ia ficar sendo espancado até a morte eu não sei se tomaram a arma dele o que que foi que aconteceu mas você vai ser espancado até a morte ali seria legítima defesa 10 pessoas te agredindo exatamente Palumbo pode pôr a minha diretora perguntou aqui se eu quero com áudio você que tá em casa vai escutar também põe um áudio pra mim por favor põe mais com áudio olha só ele tava no pagode ele tava no samba ele não tava fardado tá ali no chão provavelmente alguém tentou arrumar confusão com ele ele falou que era policial e aí cresceram né cara porque e aí cresceram espancaram ele até ele desmaiar espancaram ele até ele desmaiar olha que absurdo covarde né Rodolfo ó gente nós falamos aqui pode tirar Ana por favor nós já falamos aqui várias vezes Palumbo eu e você sobre bebida e arma por favor Palumbo não bebida e arma não combina bebida e carro não combina isso aí é o sinônimo de tragédia anunciada agora as pessoas baterem num policial espancaram e depois que descobrir que ele é policial bater mais ainda tentativa de homicídio ele ficou desacordado ele podia ter perdido a vida não sei se vai ter sequelas ou não ali outro policial teria sacado a arma e teria matado alguém ali viu exatamente aí o cara tá lá curtindo o pagodinho né no lugar aí a gente já tá vendo que é o povão e aí tá rolando o pagode e tem bebida e tem as a mulherada e tem sempre alguém que é ex de alguém e tem sempre uma ex de alguém a confusão tá armada e olha só poderia ter sido pior porque ele foi espancado mas ele poderia ter sido morto absurdo agora vamos falar de um outro golpe pois é o golpe do aniversário olha só a sofisticação desses vagabundos né eles não perdoam nem o dia em que deveria ser comemorado sabe o dia do seu aniversário que deveria ter uma comemoração pois é tá tão sofisticado o crime organizado que agora no dia do seu aniversário você pode receber uma grata surpresa olha só golpistas dizem representar uma loja e enviam um motoboy com suposto presente a casa da vítima no entanto eles exigem o pagamento pela entrega e a máquina de cartão já tem o truque e está programada para roubar os seus dados aí em casa vamos entender melhor essa história na reportagem de Lívia Weber as imagens mostram a atuação de dois criminosos que foram presos pela polícia civil nessa semana na cidade de Porto Alegre a dinâmica é quase sempre a mesma no dia do aniversário das vítimas os criminosos entram em ação eles afirmam representar uma loja e dizem que vão enviar um presente à casa do aniversariante que é a vítima mas dizem que um pagamento de pequeno valor precisa ser feito a um motoboy pela entrega o motociclista vai então até a casa da vítima entrega o suposto presente e pede o pagamento em uma máquina de cartão a máquina de acordo com a polícia já é preparada para roubar os dados dos cartões inseridos além disso o motoboy ainda tira uma foto do código de segurança do cartão das vítimas com isso os golpistas conseguem usar os dados para compras de acordo com a polícia civil do Rio Grande do Sul os dois homens presos tem 29 anos e são de São Paulo uma mulher também suspeita de participar do crime ainda é procurada pela polícia de acordo com a polícia vítimas do golpe tiveram prejuízo de até 100 mil reais no total os criminosos teriam conseguido roubar mais de um milhão de reais através do esquema pois é gente paulumba vou deixar você comentar esse caso você coloca nas suas redes sociais que dia que você faz aniversário o estrela natal fica de olho olha a dona neide faz aniversário dia 14 de abril no dia 14 de abril vai aparecer lá uma pessoa travestida de motoboy entregando algum presente que você não vai receber e você olha tem que só pagar a taxa de entrega e lá está a maquininha viciada desconfie nunca entregue seu cartão nas mãos de ninguém e veja se o sensor a tela da maquininha não está danificada se estiver danificada não pague ou se não pague com dinheiro que é mais seguro perfeito vamos direto com esse caso olha só o caso da médica colombiana que foi presa pela morte de uma cozinheira durante o procedimento estético na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio de Janeiro hora de acionar nosso repórter Rodrigo Viga que história é essa Viga essa médica chegou a fraudar as provas da morte da paciente é isso mesmo Maris uma tragédia mais uma envolvendo procedimentos estéticos mal feitos mal sucedidos por aqui isso tem sido inclusive muito tradicional infelizmente corriqueiro em várias cidades e estados brasileiros pessoas tentando aí um procedimento estético buscam clínicas não habilitadas capacitadas não credenciadas e muitas das vezes ou tem complicações ou acabam perdendo a própria vida foi o caso de uma cozinheira de 41 anos de idade que procurou uma médica colombiana que já é alvo de várias investigações aqui no Rio de Janeiro a cozinheira Ingrid Ramos Ferreira foi até a clínica dessa colombiana que acabou sendo presa pela polícia presa pela polícia fluminense esta semana para um procedimento estético levou o filho adolescente de 14 anos para acompanhar e o filho infelizmente acompanhou todo o sofrimento toda a agonia da mãe que acabou perdendo a vida depois de complicações nesse procedimento estético em uma clínica na zona oeste do Rio de Janeiro o Ministério Público temia que essa médica pudesse se evadir fugir do país após mais uma denúncia contra ela e a médica acabou sendo presa esta semana por determinação da justiça fluminense ela é Eliana Rimenes Dias uma velha conhecida de polícia de Ministério Público e também da justiça do Rio de Janeiro a clínica dela e do marido aqui no Rio de Janeiro já tinha sido autuada pela vigilância sanitária Maris no ano passado mesmo assim os procedimentos continuaram acontecendo normalmente a isca é o preço mais barato mais acessível do que aquelas clínicas capacitadas e habilitadas segundo um levantamento feito essa clínica o marido dela e a própria colombiana já são alvos de mais de onze processos na justiça do Rio de Janeiro inclusive por danos morais materiais e erros médicos em procedimentos como esse que acabou levando a vida acabou matando a cozinheira Ingrid Ramos Ferreira de quarenta e um anos de idade morreu na presença do filho adolescente com certeza um trauma que ele vai carregar para toda a vida e agora espera no mínimo por justiça né Maris olha só vem para dois para mim por favor você que está em casa você vai se sensibilizar assim como nós aqui na hora de passar essa matéria vou pedir para o Dadá colocar de novo o que foi passado aí e com o áudio vocês vão entender o que eu estou falando coloca por favor de novo com o áudio dessa vez é impressionante o filho despertando para a vida adulta com 14 anos filmando o momento mais difícil da vida dele que é a perda da mãe por uma irresponsabilidade de uma pessoa que já é conhecida na justiça aí fica aquela pergunta por que que essa senhora ainda estava fazendo o que ela estava fazendo por que que ela não foi presa por que que ela não permaneceu presa por que que ela não foi para fora do país para o diabo que te carregue por que que ela não foi vender sei lá o que em outro lugar do mundo por que que ela não ficou presa porque agora esse menino olha essa cidadã aí quero falar do menino de 14 anos que é um filho forte o menino forte fisicamente eu só espero em Deus que esse menino tenha forças para permanecer lutando na vida e para ser alguém um dia porque o que ele presenciou o que ele presenciou pode trazer traumas que meu Deus do céu olha essa olha a imagem dela aí essa imagem que ela vendia olha ela aí olha a imagem da cidadã grava bem esse rosto você que está pensando em fazer um procedimento cirúrgico fica tranquila porque daqui a um tempo ela vai estar solta de novo e olha só a barbaridade a barbaridade é que ela pode voltar a fazer o que ela estava fazendo matando pessoas Ana vou respeitar minha diretora que pediu para a gente chamar o delegado o delegado Ângelo doutor doutor Ângelo Lages doutor eu não queria começar com tudo bem mas eu vou ser formal aqui dizer primeiramente parabéns por essa prisão e nós esperamos aqui que ela permaneça presa boa tarde boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan prazer enorme estar participando do programa é a gente espera que ela realmente fique presa né a prisão dela é uma prisão preventiva não é uma prisão temporária então a prisão não tem prazo né não tem um prazo estipulado pra ela ficar presa a gente acredita que durante a instrução criminal ela vai permanecer presa evidentemente que isso depende de uma posição da justiça a nossa investigação foi uma investigação muito rápida um crime aconteceu no último dia 15 de junho não tem nem um mês e o que ficou evidente pra gente é que essa médica ela assumiu o risco da morte dessa paciente por isso ela foi indiciada no homicídio doloso uma vez que ela estava fazendo um procedimento invasivo um procedimento de lipospiração em uma sala comercial sem qualquer tipo de amparo técnico para tanto o conselho federal de medicina deixa claro através das resoluções que esses tipos de procedimento precisam ser feitos em centro cirúrgico assim sendo ela agindo dessa forma ela assumiu o risco da morte dessa paciente o que de fato aconteceu uma jovem mulher há 41 anos morreu como você disse na frente do seu filho de apenas 14 anos e dessa forma a gente indiciou representou pela prisão dela uma vez que além de levar a óbito essa paciente ela passou logo após a morte dela a ocultar as provas de mexer na cena do crime ela tirou todo o material de instrumentação cirúrgica os instrumentos cirúrgicos que ela estava usando e passou com uma sala ao lado essa sala ao lado era do seu marido que é um consultório dentário ela já tinha a chave dessa sala ela abriu essa sala e passou a esconder ali o material os policiais quando tiveram lá junto com a perícia para fazer o local do crime pediram as imagens das câmeras de segurança e perceberam essa movimentação e quando foram ao consultório ao lado acharam o material cirúrgico todo aquele material tipicamente utilizado para fazer uma lipo-inspiração o que foi um indício fortíssimo e a gente conduziu a investigação nessa linha de que essa paciente estava ali realizando um procedimento invasivo de lipo-inspiração e não apenas uma remota niquelóide como a médica afirmou perfeito doutor Ângelo Lais nós temos aqui nosso comentarista oficial do flagrante meu amigo delegado Mário Palumbo doutor parabéns pelo trabalho da polícia civil o que o doutor falou é que ela agiu com dólar eventual assumiu o risco de produzir o evento morte a partir do momento que não foi num hospital não foi num local apropriado então eu queria parabenizar toda a polícia civil em nome do senhor doutor Anjo pelo brilhante trabalho foi rápido e agora vamos esperar que a justiça a justiça não solte não solte essa criminosa porque se soltar ela vai operar em qualquer lugar e vai matar outras pessoas parabéns doutor olha só doutor nós temos as imagens aqui dela ocultando essas provas nós vamos ver na tela aqui agora olha aí nós estamos aqui acompanhando essas imagens nós estamos aqui acompanhando essas imagens ela indo na outra sala já levando as provas ali Palumbo vou deixar você narrar porque aí é um agravante já ela começa a esconder as provas do crime o doutor tem muita experiência o delegado Anjo tem muita experiência nisso ela começa a esconder porque ela já sabe que fez bobagem ela sabe que cometeu um crime ela sabe que vai responder então ali ela estava ocultando as provas do crime é isso doutor? exatamente inclusive ela foi indiciada também pela fraude processual uma vez que ela inovou a cena do crime para levar a erro o perito então ela também foi indiciada por esse crime e ficou claro para a gente que ela estava escondendo todo o material cirúrgico que ela sabia que estava fazendo algo que não era permitido ela é uma cirurgia registrada no conselho no conselho e ela sabia que não poderia fazer esse procedimento ali por isso que ela tentou ocultar essas provas mas o próprio corpo da vítima já dava um indicativo disso porque em procedimentos de lipoaspiração geralmente o cirurgião plástico ele demarca o corpo da paciente com aquela caneta dermográfica e ela estava totalmente demarcada nos pontos onde seriam feitas as incisões inclusive ela já tinha duas incisões típicas de lipoaspiração no seu corpo a gente não sabe a senhora sabe se foi hemorragia pegou uma veia pegou a horta ali porque esse tipo de crime quando cometido por esses incapazes profissionais imperitos o que que acontece normalmente pega uma veia ali chamada horta ela 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 é danificada isso dá uma hemorragia interna foi esse o caso de morte a gente tem um laudo da perícia ou da do do IML doutor nós temos o laudo do IML sim a causa morte não foi hemorragia tá na verdade ela teve um choque cardiogênico muito provavelmente por conta da anestesia o filho que estava com a mãe ali relatou pra gente que no início do procedimento a mãe estava reclamando de muita dor começou a gritar de dor então provavelmente a médica aplicou mais uma dose de anestesia o que foi fatal né ela teve um choque cardiogênico o coração dela não aguentou e ela morreu muito rápido o sabão ainda foi acionada tentaram reavivar essa mulher mas ela teve uma morte muito rápida infelizmente é isso Palumbo é isso parabéns mais uma vez pelo trabalho da polícia civil agora está nas mãos da justiça vamos aguardar que ela fique presa ok mas uma pergunta doutor só pra gente antes de enaltecer aqui o seu trabalho enaltecer o seu trabalho ela está sendo indiciada por quantos crimes ela está presa na verdade por homicídio e quais mais? ela foi presa pelo homicídio doloso uma vez que a gente considerou o dolo eventual que ela assumiu o risco de praticar de cometer dessa paciente vinha a óbito como de fato aconteceu por estar fazendo uma cirurgia numa sala comercial sem qualquer tipo de amparo e também pela fraude processual uma vez que ela estava escondendo as provas depois de cometer esse crime inovando a cena do crime então ela foi indiciada por esses dois fatos e agora está à disposição da justiça perfeito doutor fica aqui também os meus parabéns e conte com a gente aqui da Jovem Pan muito obrigado pelo seu tempo eu que agradeço abraço a todos é isso né Palumbo é um caso que as pessoas não é o primeiro e nem será o último então tem que tomar cuidado eu vou chamar a próxima matéria falando aqui com o Palumbo eu quero falar com você que está em casa agora eu vou ficar do lado do meu amigo aqui porque você que está na internet agora tentando fazer um procedimento buscando um procedimento estético cirúrgico e você muitas vezes é levado pelo preço ah o preço está aqui muito abaixo da tabela do mercado muito abaixo da tabela de outros profissionais desconfia pelo amor de Deus desconfia pelo amor de Deus desses profissionais antes de você fechar qualquer pacote de beleza isso é para homens e para mulheres também aliás para mulheres e para homens também porque aumentou muito o índice de homens que buscam de fato esse tipo de serviço né Palumbo é exatamente o preço muito abaixo pode custar a sua vida então tome muito cuidado com isso Rodolfo falou tudo é isso e olha continuando com essa com essa com esse programa eu preciso falar desse crime terrível que foi a morte de um jogador de futebol de sete quedas município de Mato Grosso do Sul que teve o corpo esquartejado o nome dele era Hugo Vinícius Pedrosa partes do corpo dele foram encontradas no Rio Iguatemi o Rio da Cidade delegada responsável pelo caso pediu prisão preventiva de quatro envolvidos na morte do jovem de 19 anos entre eles adivinhem a ex-namorada coloca a foto da vítima e da ex-namorada na tela por favor olha aí esse é o menino lindo promissor e essa daí a ex-namorada que supostamente está envolvida a polícia civil do Mato Grosso do Sul segue com as investigações para esclarecer o caso vamos aos detalhes na reportagem de Camila Iunes morador do município de sete quedas Hugo Vinícius Pedrosa de 19 anos estava desaparecido desde o dia 25 de junho após sair de uma festa no município vizinho de Pindotiporã no Paraguai de acordo com relatos de testemunhas ele havia sido deixado por amigos próximo à casa da ex-namorada o sumiço do jovem foi registrado no dia seguinte pela mãe de Hugo até a cantora na castela publicou o desaparecimento do conterrâneo nas redes sociais após sete dias de buscas durante uma força-tarefa das polícias civil-militar corpo de bombeiros e delegacia especializada de repressão aos crimes de fronteira partes do corpo de Hugo foram encontrados no rio Iguatemi que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade o reconhecimento dos restos mortais do jogador foi feito a partir de uma tatuagem que ele tinha no braço com o nome do pai falecido há dois anos de acordo com as investigações o jovem foi morto com três tiros e para a ocultação do corpo os suspeitos teriam utilizado uma serra elétrica e uma serra fita para cortar o corpo durante depoimento na polícia a ex-namorada Rúbia Joyce de 21 anos negou ser a mandante do assassinato e de ter atraído o jogador para sua casa onde acabou morto segundo ela Danilo Alves é o autor do crime que teria sido motivado após Hugo flagrar os dois juntos dentro de um quarto segundo o relato no depoimento eles estavam na casa quando Hugo chegou e começou a xingar e ameaçar Danilo com quem ela estava tendo um caso ela se levantou e tentou retirá-lo da residência quando de repente Danilo se aproximou e atirou contra o jogador cerca de uma hora depois o atleta foi levado para a beira do rio Iguatemi onde Danilo fez mais de dois disparos e com a ajuda de um comparsa jogou o corpo no rio apaixonado pelo futebol desde criança e flamenguista roxo foi na posição de atacante que Hugo se descobriu o jovem atuava pelos times de futebol da cidade de sete quedas nas redes sociais Hugo recebeu milhares de homenagens de amigos e parentes o irmão publicou um texto emocionante no qual diz entre outras palavras que a vida é passageira mas o amor é imortal rapidamente se você me permite cara vamos vamos só deixar aqui as nossas condolências para esses familiares porque é um crime bárbaro e nós vamos acompanhar ainda essa investigação porque eu quero muito mudar o contexto desse programa agora tá bom olha só vamos mudar vamos mudar você que tá em casa vamos rir um pouco das barbaridades que esses bandidos fazem olha só essa dois bandidos dois bandidos um banheiro químico dois bandidos e um banheiro químico mas o que será que tem a ver dois bandidos com um banheiro químico simplesmente o fato desses dois bandidos terem roubado um banheiro químico no Rio de Janeiro resta agora saber de fato resta agora saber de fato o que será que esses bandidos vão fazer com essa aquisição olha essas imagens Palombo parece piada né roubando banheiro químico quem leva uma caminhonete é isso é isso é uma caminhonete então quer dizer que é um pé de chinelo dois bandidos coloque a cabine na caçamba vai cair vai cair vai cair não cai não cai podia estar cheio o vaso vai cair a cabeça deles resta saber uma coisa Palombo será que eles estavam apertados será que eles vão levar isso pra uma oca pra alguém será que eles vão ter banheiro na casa deles que estão fazendo no chão como fazia a minha avó que é índia o que será que esses dois trapalhões aí estavam fazendo será que é uma pegadinha será que é uma pegadinha coloca o banheiro químico ali não falta mais nada né eu nunca vi vinte anos como policial nunca vi ninguém roubar um banheiro químico furtar aliás outro dia eu vi na lixeira uma corrente eu até fiz um vídeo mas estão roubando até a lixeira até a lixeira olha os bandidos guarda pra dois aqui pra mim vocês estão de brincadeira comigo vocês estão de brincadeira os ladrões trapalhões estão atacando de novo olha só gente se você tem um flagrante uma informação que está circulando na sua rua região ou uma denúncia no seu bairro no seu trabalho ou em qualquer lugar você pode enviar no onze nove três cento e dezessete zero meia dois zero ou ainda nas minhas redes sociais arroba Rodolfo Marins eu prometo que eu respondo todo mundo eu vou pra um aqui na verdade eu vou pra quatro aqui cumprimentar o meu amigo delegado Palumbo sempre um prazer Palumbo sabadão estaremos aí de novo e vai ter sushi hoje ou não? bora lá? bora lá nós vamos ficando por aqui Jovem Pan jornalismo independente flagrante a verdade na tela realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Obrigado.